Agora a gente já volta com uma notícia importante, a apuração da Thais Arbex, também da Renata Agostini, né? É isso, chega mais porque é notícia importante, com impacto no mercado. O governo já admite a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial, que pagou a última parcela agora, neste mês, em outubro. Thais Arbex e Renata Agostini já publicaram uma matéria no nosso site, que você pode conferir. O que aconteceu ontem, em reunião do ministro Ciro Nogueira com líderes dos partidos, O ministro, segundo a apuração das nossas analistas, admitiu essa possibilidade de estender o auxílio emergencial, já que a questão da pandemia, o decreto que vigora para colocar a pandemia ainda como um ponto difícil de condução, inclusive da nossa economia, pode ser prorrogado. Então aqui justifica a extensão do auxílio emergencial. Na matéria, a Thais Arbex e a Renata Agostini colocam aqui que o principal motivo para isso é a resistência à PEC dos precatórios. Havia expectativa que a PEC dos precatórios fosse votada ontem na Câmara dos Deputados, mas enfrenta ainda bastante resistência e agora a expectativa é que seja votada só na semana que vem. Então como esse decreto do estado de calamidade pública por causa da pandemia pode ser novamente prorrogado, pode haver uma nova decretação desse estado de calamidade, aí justificaria a extensão do auxílio emergencial. Lembrando, a PEC dos precatórios abriria espaço fiscal para o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Então é nesse ponto aqui que o governo se articula para estender o auxílio emergencial até que esse impasse com a PEC dos precatórios seja resolvido.